A primeira data é 5.200 hectares, nós já temos alguns, alguns, algumas coisas. Bom, isso aí, você pode passar. Vamos entrar no slide, pode passar. E, supondo, isso aí é só uma história de como, em resumir, resumir, como é que foi o comportamento moral, né, ao longo de sua história. E agora, nós estamos aproveitando os recursos hídricos, os recursos hídricos implantados, através dos arramentos, e, então, utilizando o que? Essa água armazenada para a exploração econômica, através dos projetos de irrigação, psicultura, lazer, amarticamento humano, etc. No caso nosso aqui, a gente vai estar tratando de irrigação. Não, 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 não. Não, não, não. Pronto, aí. Bom, o projeto de irrigação, sabe, não podia, não falei, são 5.800 hectares, tem sua primeira etapa. Essa está no PAC, que é o Programa de Aceleração do Impiccimento Federal. Está previsto, esse ano, mais de 50 milhões no lançamento desse ano. Pelos históricos de atividade, nós fizemos estudo de viabilidade técnica econômica, fizemos estudos ambientais, que é a lei da RIM, que em decorrência nós obtivemos a licença prévia. É, para passar? Então, olha, o projeto básico é uma conclusão que a gente tem para 38. Realmente o projeto está pronto, está sendo feito só em cadenação, e a construção é uma grandeza para a entrega por parte da consultora. A licença ambiental prévia já foi estendida no dia 12 de fevereiro. Investimentos, nós gastamos o custo de viabilidade de 538 mil reais, com os estudos ambientais de 240, com o projeto básico, 4 milhões e 300 mil. O projeto básico de engenharia. O projeto de supervisão, eu tinha preparado isso há uns dias atrás, quase um mês atrás. A gente está estimando de 7 milhões e meio, vai ser esse projeto ou ele vai ser um pouco básico. Ele vai ficar da ordem, com a supervisão, porque ele vai ficar da ordem de 10 milhões e meio. Juntamento com a supervisão. Só um projeto, você tinha que estar na ordem de 1 milhão e 800 mil reais. A desapropriação, a gente está estimando que poderá gastar 20 milhões. E aí, as obras de implantação do projeto custará 210 milhões. Somando tudo, o empreendimento que dará custará 242 milhões. Então, como vocês sabem, é um projeto, vamos dizer assim, de reforma agrária. Portanto, a gente vai pegar as áreas, grandes áreas e transformar em pequenas áreas ligadas. E vai ser parcelado, então, o projeto. Pequenos produtores são 305 unidades, com anos de 8. Tédio de nível médio, 120 unidades. Para o final do CESA, 24, são 25 unidades. Empresados, 41 unidades. A área do empreendimento, 5 unidades. Os benefícios gerados, estão aí. São 15 mil, o empreendimento gerado, direto, reduzindo a população da ordem de 60 milhões. Isso aí é apenas uma planta de situação. Não é um projeto inserido na região aqui do Oeste. Isso é um layout, geral, ao menos, como é que vai entrar? A infraestrutura hidráulica. O esquema hidráulica é uma projeta. Ele tem uma captação aqui no Rio, no Guapodi. Ela tem um canal de chamada. Uma estação de rompeamento. Recalca, mais ou menos, 50 metros. E vai para os canais. Caralho de secundário. E distribui tudo com gravidade. Mas nós vamos ter rompeamento, os rompeamentos secundários, para a individualidade dos tóxicos. Então, vai ser tudo individualizado. Ou seja, a gente só combina e liguei ele sem o próprio lado de mim. A infração. Aí, apenas para demonstrar como é que funciona a captação, canal de chamada e aquela. Aquilo que vocês vêm lá é a distação de bomba principal. A distação de bomba é a captação. Aí, apenas um esquema de um setor hidráulico. Cada setor hidráulico é conjunto de vários lotes. Tá? O setor hidráulico, ele tem uma espaçãozinha de bomba lá. Ele recalca até a entrada de cada lote. Então, vocês vêm assim, 7M. Isso é uma bombinha do irrigante. Ele vai ter uma bombinha para irrigar o solo desse barco mesmo. Pode passar. Apenas um detalhe de como ele funciona por lote. Que é com aquele sistema de irrigação localizado. Pode passar. Aqui é mais um layout. O projeto mostrando o esclarecimento de água também. Para os assentamentos dentro. Pode passar. Agora, aí então. Só uma ruidinha daquilo que a gente estava falando. Sobre a distribuição do loteamento, né? Parcelamento. Aí mostra também o quadro, né? Total. Total. Então, o projeto de 5.200 hectares aqui. Um pequeno produtor. Um pequeno. 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 como a gente está prevendo a implantação do projeto, como você viu, a expedição da licença já foi concluída, a licença de instalação a gente está prevendo a obtenção até o dia 30 de novembro, com a licença de instalação o projeto fica realmente liderado para a implantação, logicamente só depois de todas essas conversações, decretos de desapropriação, de uma série de coisas ainda para lá, talvez esse 30 de novembro esteja muito ativista. Projeto básico, a entrega é 30 de novembro, realmente um pequeno atraso, mas até, por toda hora, essa primeira que fizemos, essa primeira que está fazendo, aliás, muitas coisas do projeto já foram entregas. A licitação da obra vem para ter em fase de 30 de novembro e 30 de dez, a execução da obra, a partir do dia 1º de 12, estaria liberado, se a licença de instalação for concedida até o dia 30 de novembro. E as notificações não seriam entre o dia 1º de 12, a 1º de 12 de 2012, esse é o caso previsto para a implantação do projeto. As ações de desapropriação, elas deverão, efetivamente, iniciar com o decreto de desapropriação. Esse decreto ainda não foi assinado, ainda está na Casa Civil. Bom, então, isso que eu queria falar no centro do projeto, para vocês terem mais uma interessa, um pouquinho mais, como é a...